As piscinas noitrais dos biscoitos, localizadas no concelho da Praia da Vitória, são um local muito procurado e frequentado na época alta. Assim, os artesãos aproveitam esta procura para vender os seus produtos. A zona balnear dos biscoitos, por ser muito procurada nas mesas de verão, possui locais de compra e venda. Os vendedores que lá estão trabalham nesse local há mais de uma década e continuam a achar que é uma boa aposta. Como fazia artesanato, estas barraquinhas foram feitas para artesanato. Como eu pertencia mesmo à freguesia, a Câmara e a Junta de Freguesia acham por bem ser as pessoas da freguesia a virem para as barraquinhas. Então eu vim nessa altura para cá. Este negócio não é meu, é do Sr. Narciso das Quatro Ribeiras. Ele já está cá há 12 anos. É muito importante, é um lugar muito turístico. É importante porque vem muita gente cá. Todas as pessoas que passam pela terceira venham aos biscoitos. E então é muito bom termos uma diferenciação de coisas, de produtos, cada ilha para apresentar o nosso turismo. Desde artigos de artesanato à comida, os artesãos e comerciantes vendem os seus produtos a todas as pessoas que lá passam. Eu vendo desde as bijuterias em pedra, vendo os sacos em tecidos, bolsinhas, artesanato mesmo feito cá. Vêm algumas pessoas de propósito e depois também isto como é uma zona turística, passa aqui muita gente e depois vêm ver o que é que temos, não é? E compram uns, compram mais, outros compram menos, outros só vêm ver, mas é bom que venham ver, porque assim ficam a saber o que realmente se tem aqui a vender. Olha, vendemos tantas coisas feitas em madeira, que é a parte do Sr. Narcisse mais importante. Depois ele também faz a parte de bijuteria, temos a nossa pedra vulcânica, temos as pulseiras das 9 ilhas dos Açores, que foram mesmo criadas por ele em 2019, na altura antes da pandemia. Hoje em dia estão muito famosas, mas foram criadas por ele, são com as cores das ilhas, com as divisões dos grupos de cada ilha, estão divididas mesmo por grupos. E pronto, é aquilo que mais se vende. Depois também temos outras pedras, pedras naturais, semi-preciosas, com acabamentos em ácido inoxidável. Temos muitos produtos em ácido inoxidável, tudo o que temos de colares, pulseiras, é tudo em ácido inoxidável. Temos também as nossas galochas, temos coisinhas feitas em tecido, como as nossas malinhas, chapéus. Com o passar dos anos e com o turismo a crescer na ilha, o Arterado tem sido um tipo de comércio que tem avançado. No princípio, esta zona não era tão turística, não havia tanto turismo e a gente às vezes ia para casa sem fazer um cêntimo. Agora fazemos pouco, porque isto não é uma coisa que se venda muito, não é verdade, mas sempre se vende. Se não se vendesse, ainda estava aqui, não era. É a primeira coisa porque é um comércio que é mesmo feito por mim e com a ajuda das minhas filhas. Portanto, eu vendo aquilo que é meu, o meu trabalho mesmo. Acho que é importante saber se existem pessoas que ainda fazem este tipo de coisas. Este ano está a ser um bocadinho mais fraco. Vemos que há menos turismo, o turismo está menos disposto a comprar. Mas pronto, isto é também das notícias, do avanço das coisas. Pronto, há anos mais, há anos menos. Interesse é que a gente continue aqui com força. As piscinas naturais dos biscoitos são de grande importância para todas as pessoas, já que são um local privilegiado e turístico e que deve ser protegido por todos. Cada vez mais visitadas, estas barraquinhas de artesanato e de venda de produtos já fazem parte da imagem deste espaço. A excelência de tartar, embarrassed находится em smarts, que estão fazendo o fogo que é um outro cheio enquanto a textile está trabalhando. Achei que deve ser capaz de ficar estímulo de mod modular e atingente esticando isto. Não permitem entretário para controlar aquilo. Som-quece de voce do serviço,! ARS Pe with textos erice do serviço Agradeço da arte da arte morava para retirar o dados esquerdo, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.